Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu vim aqui para dar dicas para os calouros de engenharia de computação, porque eu sei que muita gente está começando agora o curso e talvez esteja aí um pouco apreensivo e precisando de algumas diquinhas para mandar bem no curso de engenharia de computação. Mas antes da gente começar a conversar sobre os assuntos que a gente quer conversar hoje, eu queria apresentar para vocês o patrocinador do vídeo de hoje, que é a D-Robótica. A D-Robótica é um e-commerce de componentes eletrônicos. Por lá tu vai encontrar os componentes eletrônicos que faltam para o teu projeto. Se for uma pessoa que gosta de construir projetos igual eu, então tu sabe como que às vezes é difícil a gente encontrar o componente eletrônico que a gente precisa para o nosso projeto ou até às vezes encontrar com um bom custo-benefício. Então eu vou deixar o link aqui da D-Robótica na descrição desse vídeo. Eu já comprei algumas coisinhas com eles lá e eles me mandaram de presente esse ESP aqui, é um ESP32. Esse ESP aqui tem me surpreendido muito, porque eu estou usando ele demais nos projetos que eu estou fazendo com o pessoal ao vivo, lá na Twitch. E eles deixaram um cupom de desconto bem especial caso tu queira adquirir um ESP exatamente igual o meu. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a D-Robótica e também o cupom de desconto. Então eu acho que vale a pena tu dar uma olhadinha lá e ver se tem alguma coisa que está faltando aí para os teus projetos. Então vamos lá, minha primeira dica para os calouros prestem bastante atenção, porque essa é importante, que é não deixe se intimidar pelas matérias do início do curso. O início do curso de Engenharia de Computação é bastante teórico, então tu vai ter matérias como cálculo, física, álgebra, que às vezes podem te entupir de teoria e fazer com que tu não consiga perceber e aproveitar o que vai vir daqui a pouquinho, o que vai vir no próximo passo, nos próximos períodos, que são matérias mais aplicadas, mais práticas, onde tu vai precisar desses conhecimentos para conseguir entender esse universo. Entenda que esse momento teórico é bastante importante, porque ele vai fazer com que depois, quando tu for para a prática, tu não consiga só compreender como aquele universo funciona, mas também consiga modificar e adaptar para as coisas que tu tem. Então é bastante importante essa parte teórica, por mais que seja chato, e eu sei que às vezes as matérias não são tão amigáveis, que a gente acaba tirando um monte de nota abaixo nesse início, mas calma, segura as pontas aí, estuda bastante, que daqui a pouco tu vai partir para as matérias mais práticas e te prometo que as coisas vão ficar bem mais difíceis, mas bem mais divertidas. A segunda dica que eu dou para vocês é tentar se envolver em experiências fora da sala de aula. O que tu está tendo lá na sala de aula é muito legal, é muito importante, tu precisa se dedicar àquilo, porque afinal, se tu decidiu entrar na graduação, era para se dedicar, né? Então vai lá, se dedica bastante, mas colete experiências fora da sala de aula, que pode ser em um estágio, em alguma empresa relacionada à tecnologia, tanto software quanto hardware, mas que tu tem uma experiência de trabalho, ou tu pode verificar na própria universidade se tem laboratórios de pesquisa, onde tu pode ser pesquisador, voluntário, enfim. Executar essas tarefas fora de sala de aula e se envolver com tecnologia fora de sala de aula é muito importante, gente. Porque vai por mim. Isso vai te ajudar a tentar definir melhor qual que são os teus interesses e o que tu vai querer se especializar depois. Como o curso de engenharia de computação é um curso bastante amplo, em algum momento tu vai ter que entender qual desses vários conhecimentos aqui tu vai tentar se especializar, e que tu vai gostar mais, e que tu vai querer atuar mais depois no mercado de trabalho. Então essas experiências fora da sala de aula fazem com que tu compreenda melhor como que as coisas são aplicadas. E também faz com que tu consiga identificar o que que tu não gosta e o que que tu gosta. E a próxima dica que eu vou dar para vocês é uma que eu, é um ponto que eu errei bastante durante a graduação. Que é não deixar a faculdade ir guiando o teu caminho. E assim, tu entender quais são as coisas que tu gosta, o que que tu quer se especializar e focar nisso. Durante a graduação vão ter várias matérias que tu não vai se identificar. E tudo bem, porque vão ter aquelas que tu vai se identificar e que tu vai querer se especializar. Não é de início que tu tem essa percepção, mas ter a mente aberta e focada de que é tu quem escolhe no que tu vai se especializar é muito importante. Porque daí vai fazer com que tu tome atenção nas matérias que realmente tu precisa extrair o máximo e mais um pouco. E aquelas matérias que tu vai só fazer para passar mesmo e é isso aí, o basicão está bom. Acredito que eu perdi muito tempo tentando dar o máximo de valor para todas as coisas, sendo que o que eu precisava naquele momento era, beleza, eu gosto disso, eu vou estudar tudo o que a faculdade tem para me dar e mais um pouco. Sabe, começar a se especializar já na graduação, no que realmente eu gostava de estudar. E a última dica que eu dou para vocês, Calouros, é uma coisa que fez muita diferença para mim, que é construir o grupo de amigos de vocês. Está todo mundo ali passando pelas mesmas dificuldades e se vocês compartilharem um com os outros genuinamente as dificuldades de vocês e também compartilhar o que vocês têm para oferecer de melhor para o grupo. Então, se tu sabe alguma coisa, compartilha. Se tu não sabe alguma coisa, pergunta. Eu acho que criar essa pequena comunidade que está vivenciando um negócio ali juntos e que é uma parada intensa e importante para a vida de vocês é uma das coisas assim que vai fazer muita diferença. Muita mesmo. Eu sou muito grata aos meus amigos da faculdade por todos os desafios que enfrentamos juntos. Então, é isso aí, Calouros. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se tu tem mais alguma dica para dar para os Calouros e Engenharia de Computação, bota aqui nos comentários. E, Calouros, se tu tem alguma pergunta para fazer, não deixa de colocar aqui nos comentários que a gente vai continuar conversando sobre isso. Um beijo para vocês. Muito boa sorte nessa nova jornada que tu está começando agora e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.